Neto, fala ao vivo em Chapecó, vamos para lá. A situação que eu estava, os médicos dizem que foi um milagre, porque por algumas vezes quase fui embora também, mas eu queria deixar aqui meu agradecimento a todos que oraram por mim, que sonharam comigo, que lutaram comigo. Ainda está caindo a ficha para mim, a gente sabe que vai ser difícil para todo mundo, mas Deus permitiu que eu estivesse vivo, um pouco debilitado ainda, falta muita coisa, mas eu vim aqui porque eu tenho que agradecer. Agradecer àqueles que lutaram junto comigo, enquanto eu quase fui embora também, e era impossível não falar daqueles que se foram. Perdi grandes amigos, mas ficou só coisa boa, que eu lembro que foi só coisa boa desse grupo. Obrigado a todos aí por tudo que fizeram por mim, estou um pouco debilitado ainda, minha voz ainda está difícil sair, mas eu creio que logo, logo eu vou melhorar. Se for da vontade de Deus, eu vou estar pisando na arena de novo com a camisa da Chapecoense. Obrigado por tudo. Obrigado.